Já pensou em fazer um curso técnico completamente gratuito oferecido para o Instituto Federal? O Instituto Federal de São Paulo está com as inscrições abertas agora para o vestibular de 2023.2 para cursos técnicos concomitantes e subsequentes que podem ser exatamente o que você estava precisando para dar uma turbinada no seu currículo e na sua carreira. Bora lá conferir meus detalhes para você já correr e garantir que uma dessas milhares de vagas já vai ser sua. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. Vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrita aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. Com tudo que você precisa para se capacitar, aprender muita coisa nova e dar uma turbinada no seu currículo sem gastar nenhum centavo e ainda sem ter que sair da sua casa. Então, galerinha, no vídeo de hoje, primeiramente agradecer ao Instituto Federal de São Paulo que me mandou por e-mail essa oportunidade e realmente foi um jeito muito legal de descobrir e trazer logo aqui para vocês. Então também já deixo aí aberto o canal para institutos federais, institutos públicos que queiram o conteúdo compartilhado por aqui. Eu compartilho com o maior prazer do mundo, fico super feliz em compartilhar. Só mandar por e-mail que eu adoro receber isso, me ajuda demais também aqui a organizar e trazer novos conteúdos para vocês. Tá, vamos lá então. Instituto Federal de São Paulo está com as inscrições abertas agora para cursos técnicos com comitantes e subsequentes. Ou seja, para quem já terminou o ensino médio ou para quem quer fazer o ensino médio e o ensino técnico ao mesmo tempo. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de maio. A única coisa que você vai pagar ao longo de todo o processo técnico é uma taxa de 20 reais para participar do vestibular, tá? Depois disso você não paga mais nada. E, gente, tem muitos, mas muitos cursos técnicos diferentes que estão sendo ofertados. Tem técnico em automação industrial, técnico em administração, em mecatrônica, em informática para a internet, em eletroeletrônica, técnico em química, técnico em edificações, técnico em comércio, técnico em mecânica, técnico em design de interiores, técnico em logística, técnico em marketing e muito, mas muito mais, tá? Não vou nem listar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo, mas quando eu for mostrar a parte do computador direitinho, com o edital e detalhes do site, vocês vão ver certinho todos os cursos que estão sendo ofertados. Essas vagas são para diversos polos em São Paulo, então tem polos em tudo quanto é cidadezinha aí dentro do estado de São Paulo e para cada um desses polos oferecem 40 vagas por curso, tá? Então, somando tudo aí, dá muito, mas muita vaga mesmo, galera. Ah, gente, até o dia 7 de maio dá para pedir isanção da taxa também, se você fizer aí parte dos requisitos que eles pedem para poder solicitar a isanção, você consegue ainda também até o dia 7. A seleção vai ser por meio de uma prova constituída por 30 questões no total, 15 de português e 15 de matemática, questões de múltipla escolha com 4 alternativas. Então, bem tranquilinho mesmo, no edital também tem detalhes de como é que funciona, o que vai ser cobrado dentro de cada uma dessas disciplinas. Vou mostrar para vocês agora rapidinho, já para adiantar a gente não perder tempo e adianto para vocês também que o link para acessar o site e também o Instagram do Marihel, se você quiser se conectar por lá com a gente, está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, termina de assistir com calma que o link para você conseguir ver o edital, ver as inscrições vai estar aqui te esperando, tá? Bora lá então ver esse site direitinho. Galerinha, diretamente aqui dos processos seletivos do Instituto Federal de São Paulo, como vocês podem ver, tem aqui as inscrições abertas para cursos técnicos concomitantes e subsequentes para 2023.2, galera. No total são 2.060 vagas disponíveis, tá? Muita, mas muita vaga. Imagina só, uma dessas aqui pode ser sua. As inscrições ficam disponíveis até o dia 14 de maio, tá? Vamos aqui clicar em mais informações. E aqui você consegue ver todos os detalhes, tá galera? Até o dia 7 vocês conseguem pedir isenção da taxa de inscrição, também sem problemas. Tem muita, mas muita coisa legal. Tem até um tutorial aqui de como é que faz para se inscrever no processo seletivo. Se você tiver cursando a partir do segundo ano do ensino médio ou já tiver concluído o ensino médio, você pode se inscrever para participar. Como eu já tinha falado para vocês, olhem só a variedade de cursos, galera. Tem mecatrônica, administração, automação industrial, informática para internet, eletroeletrônica, informática, química, fabricação mecânica, manutenção e suporte a informática, edificações. Que é mais aqui, design de interiores, comércio, mecânica, logística. Manutenção aeronáutica em célula, manutenção aeronáutica em grupo motopropulsor, técnica em qualidade, técnico aqui em que é mais diferente que não foi ainda. Eletrotécnica, mecânica, serviços de restaurante e bar, cervejaria, marketing e é isso, galera. Muitas vagas diferentes, como vocês podem ver. Tem campos nas mais diversas cidades aí do estado de São Paulo. Tem muita opção diferente, com 40 vagas em geral aí para cada curso em cada campus, tá? Taxa de inscrição, em todos os casos, é de 20 reais. Vou mostrar para vocês direitinho o edital aqui, clicando nesse linkzinho aqui. Ó, galera, esse aqui é o edital. Vocês conseguem ver todos os detalhes por aqui, tudo certinho. Aqui tem um cronograma com todas as datas direitinho. A prova em si vai ser realizada no dia 18 de junho, tá? E a matrícula vai ser aí começando em 11 a 13 de julho, tá? Aqui vocês têm detalhes de e-mails de atendimento ao candidato. Então, se você tiver alguma dúvida, eles recomendam até que você envie direto para eles, tá? Para o campus onde você deseja estudar. Tem aqui separado por campus os e-mails, então qualquer dúvida, manda para eles lá. Esses cursos são para estudantes que estejam matriculados no segundo ou terceiro ano do ensino médio, os concomitantes e os subsequentes para quem já concluiu o ensino médio, tá? A inscrição basicamente tem quatro momentos, que é ler o edital, depois você cria o seu cadastro no portal, preenche o formulário de inscrição, paga a taxa e sucesso. Tem aqui um passo a passo no edital, tá? De como é que faz para você preencher o formulário, como é que faz para você criar um cadastro. Então, se tiver alguma dúvida, é só voltar nessa parte aqui. E a seleção em si, como eu já tinha falado para vocês, vai ser por uma prova de 30 questões de múltipla escolha com quatro alternativas. As questões vão ser de português e matemática, nos conteúdos do sexto ou nono ano do ensino fundamental, tá? Então, é basicamente isso aqui, bem tranquilinho. E a prova vai ter uma duração de três horas. E aí, meus amigos, de resto é basicamente isso. Aqui no anexo vocês conseguem ver o mapa de ofertas, tá? A tabelinha com todas as vagas separadas aqui por cotas, tá? Tem diferentes tipos de cotas que eles oferecem também. Então, vocês conseguem ver aqui quais cursos, quais polos, até o WhatsApp do Estudo Federal desse campuzinho específico, se vocês quiserem tirar dúvidas. Então, ó, o que é que cada campo está oferecendo, com a quantidade de vagas, a duração também e o turno do curso também. Então, ó, deem uma olhadinha aqui com o que vocês têm interesse, o que fica mais perto, mais próximo aí pra vocês, da cidade onde vocês residem. E, ó, atenção, galera! Descobri agora, junto com vocês, tem uma oportunidade EAD, tá? Técnico em Administração do Campo e Salto, tá? Então, fiquem ligadinhos. Quem tiver interesse em fazer a distância, esse aqui do técnico em Administração do curso do Campo e Salto, dois semestres de duração, tem aqui uma oportunidade EAD, tá? Fiquem ligados. Os outros, em específico, que estão noturno ou vespertino, são completamente presenciais. E aí, totalizam aí as 2.020 vagas abertas. Então, meus amigos, do edital é aquilo, bem tranquilinho. Vale a pena dar uma lida com calma também pra poder saber mais detalhes. Lembrando que se tiver interesse em oportunidade à distância, tem Administração EAD no Campo e Salto, tá? E aí, pra fazer a sua inscrição, muito tranquilo, você vai clicar nesse botão aqui verde, ó, fazendo inscrição. Você vai, você pode tanto acessar com a sua conta gov.br, tá? Com o gov.br, sem problema nenhum. Ou com CPF e senha. Se você não tiver nenhum cadastro ainda aqui no Instituto Federal de São Paulo, você cria uma conta, depois você volta aqui pra esse mesmo modelinho aqui, pra conseguir logar. Se você já tiver, é só colocar seu CPF, sua senha e continuar, que você consegue, sem problema nenhum, realizar seu inscrição e gerar o seu boleto, tá? Pra essa oportunidade show de bola, de cursos técnicos com muita, mas muita qualidade, apontados pelo Instituto Federal. Maneiríssimo. Tô torcendo muito por vocês. Me contem aqui nos comentários qual curso que mais te interessou. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer um curso técnico, com muita, mas muita qualidade, de Instituto Federal, agradecer o joinha aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Se você conhece alguém que também vá se interessar pra oportunidade show de bola, assim como essa, já manda esse vídeo pra pessoa, que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E, além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Estamos aí rumo aos 300 mil inscritos. E, meus amigos, se você não é de São Paulo, ou reside em alguma outra região, ou prefere alguma oportunidade que seja à distância, mesmo se você for de São Paulo, me conta aqui nos comentários, gente. Ajuda demais, mas mesmo, a procurar conteúdos que se enquadrem cada vez mais com o que vocês estão buscando. Então, conta aqui o que você tá querendo, que tipo de curso que você tá buscando. Pode ser curso técnico, curso livre, de idiomas, pós, graduação, qualquer coisa. Conta aqui, fala se você quer à distância, pra algum estado específico também, que isso me ajuda muito. Eu vou dar coraçãozinho em todo mundo que responder essa pergunta aqui nos comentários, tá? Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês amanhã no próximo vídeo, também com uma oportunidade de cursos técnicos. Fiquem ligadinhos, então. Ativem o sininho pra não perder. E até a próxima.